Feito de semana, Vilma e amigos do RN Urgente com registro de uma apreensão de cocaína na penitenciária estadual do Ceridol Pereirão, aqui na cidade de Caicó. Vanderlei dos Santos Rodrigues, que é da cidade de Santa Cruz, aqui no Rio Grande do Norte. Veio aqui para o presídio, aqui em Caicó, com o objetivo de visitar um preso identificado como Cristiano Pereira. No momento da revista, feita pelos agentes penitenciários, foi encontrada um recipiente com doce, um fundo falso. No interior do recipiente, encontrava cerca de 22 gramas de cocaína. Vanderlei dos Santos Rodrigues foi conduzido para a delegacia da Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante por crime de tráfico de drogas. Tem sido comum a tentativa de se entrar com drogas no final de semana na penitenciária estadual do Ceridol, o Pereirão, aqui na cidade de Caicó. Em casos mais comuns, algumas mulheres são presas, flagradas com drogas, as suas partes íntimas. Acabam sendo também identificadas e conduzidas para a delegacia da Polícia Civil. No caso do Vanderlei, ele foi preso e conduzido para a terceira delegacia regional da Polícia Civil, aqui em Caicó. Já aqui na delegacia da Polícia Civil, depois de ter sido flagrado com drogas no presídio de Caicó, Vanderlei dos Santos foi autuado em flagrante, mesmo apesar da greve da Polícia Civil. Funciona aí no plantão na delegacia regional, na parte superior, aqui na delegacia da Polícia Civil em Caicó. Ele foi autuado em flagrante, daqui retornou para a penitenciária estadual do Ceridol. De visitante do presídio, o Vanderlei passou a ser agora detento do presídio após ser autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Com imagens de José Alberto, de Caicó, Cardoso Silva, para o RN Urgente.